Seu coração é assim, não sei porquê, mas é assim Parece que não tem mais fim, um oceano de afeto Quanto mais ama, mais tem amor, quanto mais serve, mais tem pra dar Tanto querer, tanta emoção, tanto carinho por mim Seu coração é assim, flor que desabrocha a cada manhã Fonte de amor que é sem fim Deus te fez assim pra cuidar de mim Quero crescer com você E a cada dia aprender Que o seu coração é assim Minha mãe Seu coração é assim, não sei porquê, mas é assim Parece que não tem mais fim, um oceano de afeto Quanto mais ama, mais tem amor, quanto mais serve, mais tem pra dar Tanto querer, tanta emoção, tanto carinho por mim Seu coração é assim, não sei porquê, mas é assim Deus te ganha, quem é assim, não sei porquê, mas é assim Deus te fez assim, é assim, não sei porquê, mas é assim porquê, mas é assim Seu coração é assim Flor que desabrocha a cada manhã Fonte de amor